Meu irmão, essa não pode faltar na Revoada Oscuri, né cara? Jamais, essa música é linda demais Vamos cantar pra esse povão? Bora, bora, a galera tá cantando junto aqui, tá lindo Obrigado BH Vamos ver quem lembra dessa, ó Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Joga pra cima aí galera, vai, 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 vai Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Segura Pedrão Pra quem sabe ler um pingo é letra, eu posso decifrar Como é que é? Se é jogo de amor Não deixe jogar Joga pra cima meu povo, vai, vai, vai Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você E aí? Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu, não divido por três Como é que é gente? Vamos soltar a voz Sou eu Só quem já bebeu canta, vai, vai Sou eu Tá lindo demais Amor com você À noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor E aí, gente? Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Toquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero ouvir Quero te abraçar Quero te beijar Diz aí Te desejo noite e dia Xerine, te amo Oi, Jalinha Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Conto em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Você é tudo Você é tudo o que eu queria Quem tá gostando faz barulho aí Revolta a música Vida Vida